Bruna Gonçalves alfinetou pessoas que foram como convidadas ao show de Ludmilla e não postaram em suas redes sociais. Internautas logo apontaram Bruna Marquezine e Jade Picon, que acabaram se redimindo. Ludmilla lotou o estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, com seu show no Manice. No evento, a artista reuniu um grande número de famosos, que subiram ao palco e atraíram todos os olhares com seus looks poderosos. Mas o que chamou a atenção de Bruna Gonçalves, mulher da cantora, foi o fato de alguns dos convidados não terem exposto em suas redes sociais que estavam no show. Rindo muito desse povo que se acaba no Manice, até na fila do Afterfica, mas não postam stories do show para não deitar para Ludmilla disparou a dançarina, cujos detalhes do relacionamento com a artista chamam atenção. Web aponta em direta para Bruna Marquezine e Jade Picon. Após a publicação ser compartilhada em diversas páginas de entretenimento do Instagram, internautas começaram a tentar adivinhar para quem Bruna escreveu o recado. Foi pra Bruna Marquezine e Jade Picon, com certeza, disse uma seguidora. Ela tá falando do povo que é amigo de Anitta, mas curte Ludmilla e vai na encolha ver o show, opinou mais uma. Bruna e Jade concordou outra. A Jade mês passado estava viajando com Anitta e agora estava lá se acabando no palco e não postou um storyzinho, apontou mais uma. Mas apesar de muitos internautas citarem Jade Picon, a artista postou vários stories no show, mas apenas na tarde deste domingo 09, bem depois da publicação feita por Bruna. Marquezine, que a postou em um look ousado para o evento, também postou stories do show apenas no final desta tarde. Em uma das publicações, a atriz falou sobre a roupa azul usada por Ludmilla na apresentação. A divulgação de Blue Battle, tá pesadíssima, escreveu, referindo-se ao filme Besouro Azul da DC, do qual a atriz é protagonista. Mel Maia reage à alfinetada de Bruna Gonçalves. Mel Maia, que curtiu a noite solteiríssima no show de Ludmilla, colocou ainda mais lenha na fogueira. Habla mesmo, mamacita, pediu, ao comentar a publicação do Instagram Let's Gossip. Alguns internautas, no entanto, não gostaram da atitude de Bruna Gonçalves. Atenção! Fica obrigatório, caso você vá, após frequentar qualquer show da Ludmilla, postar fotos e vídeos e marcá-la. Caso contrário à esposa, faz nada, irá te enviar em diretas nas redes sociais, ironizou uma seguidora. Essa gosta de causar discórdia entre as mulheres. Depois fica pedindo empatia, criticou outra. E aí Obrigado.